Amém Um lar de paz e amor que o meu Senhor foi pra me preparar Além das estrelas, além do luar, em ruas de ouro eu vou caminhar E essa esperança eu tenho sem fim, de ver a cidade tão linda pra mim Amém 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 Um lar de paz e amor que o meu Senhor foi pra me preparar Além das estrelas, além do luar, em ruas de ouro eu vou caminhar Amém E essa esperança eu tenho sem fim, de ver a cidade tão linda pra mim Amém 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 Amém